Nossa amigo Tiola aí fazendo compra aqui no atacadão das frutas, nossa amigo Tiola, esse é barriga cheia, bota quente, melhor cabeleirei que tem aqui em Itapoca fazendo compra no atacadão, nossa amigo Tiola, atacadão lotado tem preço e qualidade, 3 abacaxi por 10 tá se acabando já, 3 abacaxi por 10, aí é o melhor cabeleirei de Itapoca, mais de 50 anos no ramo, Tiola, já cortei muito cabelo com esse homem na estação, melhor cabeleirei que tem, Tiola na Itapoca, casa cheia aqui, casa cheia no atacadão das frutas, cuida galera, é show papai, tem preço e qualidade, só dá atacadão das frutas, o melhor cabeleireiro de Itapoca, Tiolazão fazendo aqui compra no atacadão das frutas, esse é o moral de Itapoca, bom né, é o nosso amigo Tiolazão, esse é o cara de Itapoca, o melhor cabeleireiro, 3 abacaxi por 10, 3 abacaxi por 10, cebola em 99, é show papai, estamos juntos misturados e misturados e misturados